Eu queria dizer pra vocês que eu tô muito triste, muito triste mesmo. Pra vocês que não sabem o que aconteceu, eu fiz uma live ontem, quarta-feira, mostrando a atualização, e eu sortei 5 Vulcans, isso mesmo, 5 carros novos da DLC, o Vulcan, e apenas umas 100 pessoas estavam lá. Então eu falei, poxa, eu tenho 18.400 pessoas no YouTube, eu quero oportunizar que elas tentem ganhar de novo. Então eu tô chamando vocês aqui hoje, pra live de hoje, quinta-feira, e pra live de domingo, que eu vou sortear pelo menos mais 5 Vulcans em cada live. Então entra lá, fica atento pra você não perder. Pra quem não conhece, é esse o carro. Vejam as curvas dele, todas inspiradas em literatura e filmes de espaçonaves. A suspensão dele aparecendo. E as animações das asas e o flap de trás. Ele é simplesmente um carro sensacional. Então, entra lá na live, assiste com a gente, que você vai ter muitas oportunidades de ganhar. E se bobear, se a gente conseguir muita galera, eu vou ter mais carros ainda pra sortear. Então, entra em peso, dá um follow lá no Twitch, que a gente vai se divertir. E aí E aí Obrigado.